O brasileiro Gleison Thibault enfrentou o Rory McDonald na luta principal do PFL e é sobre essa luta que eu vou falar aqui. Mas antes de começar, clica no inscreva-se, ativa o sininho, já deixa o seu like pra você não esquecer e bora lá falar sobre essa luta. Bom, o Rory McDonald já tinha vencido já a primeira luta, então ele já tinha alguns pontos, o Thibault tinha perdido, então o Thibault precisava da vitória. E vamos lá, né? Falando sobre a luta e em si o que aconteceu, a luta começou ali com os dois trocando alguns golpes, o Rory McDonald com um volume maior, mesclando um pouco mais a trocação, usando mais os chutes. E quando chegou ali na metade do primeiro round, o Thibault tomou um dedo no olho, que eu achei que a luta ia acabar, porque o Thibault realmente sentiu bastante, mas ele é bastante guerreiro, ele acabou voltando pra luta. Depois ali, continuando a luta, a gente teve o Rory McDonald colocando o Thibault de costas na grade, colocando ali uma pressão. Depois, quando eles se separaram, o McDonald conseguiu ali um chute frontal, sempre tentando manter a distância, usar as pernas e os braços pra manter o Thibault longe, porque o Thibault é mais curto, mais forte e tal, mas acaba sendo um pouco mais curto. E no finalzinho ali do primeiro round, a gente teve o McDonald pegando as costas do Thibault e tentando ali a finalização. Nesse momento ali da tentativa da finalização, dá até pra ver na imagem o volume de golpes, a diferença. A gente já tinha ali o McDonald com 35 golpes conectados no total contra 14, sendo 26 com as mãos contra apenas 14 e 9 chutes pro lado do McDonald contra nenhum do Thibault. Então, além da vantagem nos golpes conectados, pegou as costas, tentou a finalização, enfim. Então, o primeiro round, na minha visão, foi para o McDonald. Lembrando, lembrando não porque eu não falei ainda, mas o resultado foi um pouco polêmico, mas enfim, vamos na ordem aqui e no final eu falo. Pra mim, esse primeiro round foi do Rory McDonald. Indo pro segundo round, a gente teve o Rory McDonald aplicando uma queda logo no início, com 6 segundos, ele já conseguiu ali derrubar o Thibault e depois acabaram levantando, acabaram trocando ali bastante. De novo, o McDonald ficou com um volume maior, teve um volume de golpes maior, se mantendo na distância, enquanto o Thibault conectava menos, mas com mais potência, causando ali mais danos, com mais contundência. Mas, enfim, no final das contas, esse foi um round ali que dá pra considerar assistindo, que foi o aparelho. Mas, se você repara no volume de golpes conectados ali, até mesmo na estatística, foram 25 golpes do lado do Rory McDonald, aproximadamente, contra 7, considerando só esse round. Então, apesar de assistindo muitos golpes, a gente não conseguir perceber no detalhe que o cara bloqueou, ou que esquivou, enfim, ou pegou de raspão. Então, às vezes confunde você assistir ao vivo, você não tem tanta noção quando você olha ali as estatísticas em si. Só que os juízes, às vezes, não têm muito acesso também, não dá pra parar e pensar. Então, às vezes, assim, nesses rounds que acontecem algumas confusões. Indo ali pro terceiro round, a gente teve o Thibault buscando mais a luta, porque ali ele já tinha, provavelmente, percebido que a luta poderia estar parelha e ele precisava imprimir mais ritmo. Enfim, ele foi mais agressivo, só que aconteceu de novo um dedo no olho. Então, teve mais uma paralisação ali, enfim. E nesse momento, até, do dedo no olho, dá pra ver as estatísticas ali, né? 74 golpes a 26 no total. Isso faltando dois minutos pra acabar a luta, né? Depois a gente teve, aí, eu vou colocar pra vocês a imagem do dedo no olho, pra vocês terem noção, como pegou, não foi que o Thibault exagerou nem nada. Depois a gente teve ali a continuação, né? Faltava um minuto e 45 ali pra acabar a luta. O Roy McDonald tentou uma queda, mas o Thibault defendeu muito bem, né? Conseguiu manter a luta em pé. Enfim, continuaram trocando golpes. Bem parecido, né? Com os outros rounds, mas dessa vez com o Thibault, na minha opinião, sendo mais efetivo, né? O McDonald basicamente ficou se movimentando, tentando evitar um pouco mais, enfim. Eu não sei se ele já tinha achado que venceu o primeiro e o segundo, e o terceiro ele acabou dando uma cozinhada, né? Parece que foi isso, né? Mas, enfim, também tem, claro, os méritos do Thibault. Pra mim, ele foi mais agressivo, enfim. Conectou um volume de golpes mais parecido, enfim. As mãos pesadas. Então, eu considero que o terceiro round foi do Thibault, né? Então, a gente teve ali o anúncio, né? O PFL mostra na tela, eu vou colocar pra vocês verem, né? Algumas pontuações ali, né? Antes de mostrar a pontuação oficial dos juízes, né? Eles mostram ali os comentaristas, né? Enfim, que estão ali fazendo as suas pontuações. Também tem a opinião dos fãs, etc. Enfim, as quatro opiniões ali, como vocês podem ver na imagem, marcaram a luta para o Roy McDonald. E ali, na imagem, vocês veem atrás, os dois com a mão levantada, né? Os dois confiantes com a vitória. E na hora do anúncio, a gente tem ali o Thibault comemorando. E o Roy McDonald com a mão aberta, tipo assim, tentando entender o que aconteceu, né? Porque foi uma decisão dividida. Então, foi vitória a favor do Thibault. O McDonald não concordou nem um pouco. Foi o que eu falei. Ele poderia estar achando que tinha vencido dois rounds. E aí, como ele deu uma cozinhada no terceiro. Enfim, aí acabou perdendo a luta. Depois, a gente teve na tela também, né? As estatísticas gerais ali da luta. Então, a gente teve 98 golpes tentados do lado do McDonald contra 55 do Thibault. E 32 conectados pelo Thibault contra 81 do McDonald, né? Sendo dividido aí, né? Em 48, no caso do McDonald com as mãos, 31 chutes. No lado do Thibault, 30 socos. Apenas dois chutes. Tivemos ali dois golpes no chão, né? Aplicado pelo McDonald e uma queda. Enfim, teve também a tentativa de finalização que eu já comentei e etc. Então, a decisão acabou sendo polêmica, como eu estava dizendo, né? A gente teve também a pontuação oficial dos juízes, né? Chegou a sair ali o papelzinho, né? Os caras anotaram. Então, um dos juízes... Na verdade, dois, né? Dois deram o primeiro round para o Thibault. O segundo para o Horne McDonald e o terceiro para o Thibault. Por isso que deu dois a um para o Thibault, né? E o outro juiz, que deu o contrário, né? Por isso que foi decisão dividida. Ele deu o primeiro e o segundo para o Horne McDonald e o terceiro para o Thibault. Eu concordo mais com a opinião desse terceiro juiz, né? E eu marcaria o primeiro e o segundo para o Horne McDonald e o terceiro para o Thibault. E aí, claro, eu quando assisto a luta e o resultado é diferente e tal, eu vou procurar a opinião de outras pessoas, né? Porque, às vezes, eu posso ter me equivocado, não sei. Eu fui procurar a opinião pela internet ali e tal. E, na verdade, no Twitter em si, né? As postagens dos sites, os próprios sites especializados colocando como um resultado controverso. Enfim, levantando ali essa bandeira. E nos comentários, muita gente dizendo que foi um absurdo e tal. Porque, realmente, se você olha as estatísticas, parece que é ainda mais, entre aspas, absurdo o resultado. Mas, enfim, tirando essa polêmica, como eu disse, eu marcaria a luta 2x1 para o Horne McDonald. Na transmissão do combate, acho que o Flávio Canto marcou 3x0 para o Horne McDonald também. Também dá para enxergar. Mas, independente disso, o que aconteceu no resultado, entre aspas, do GP da PFL, é que o Thibault não avançou de qualquer forma. Mesmo com a sua vitória, ele conseguiu só três pontos. Então, ele foi eliminado da competição, mesmo com a vitória. E o Horne McDonald acabou ali com os seus seis pontos, que ele já tinha feito na primeira rodada, se classificando na segunda posição. Então, ele vai acabar enfrentando ali o Ray Cooper terceiro, que é o que ficou em terceiro. Então, a gente tem o João Joseferino, que é o primeiro brasileiro, enfrentando o Magomed, que é o russo, que ficou em quarto. Enfim, mesmo vencendo a luta, o Thibault não se classificou, mas comemorou muito, porque foi uma vitória contra um cara muito duro. Mas teve aí essa polêmica da pontuação. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo, né? Se você assistiu a luta, você viu vitória do Thibault, realmente, né? Como dois juízes viram. Ou vocês concordam aí com a maioria do público, e até acho que dos sites especializados, pelo que eu vi, de que o McDonald's teria vencido a luta. Deixa aqui embaixo sua opinião. Deixa o like, como eu já disse, se inscreve e tal. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. 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 Falou.